Um obrigado muito grande para o convite que nos foi formulado nestas festas do Sobralinho e do Divino Espírito Santo. Muito obrigada uma vez mais. Estaremos sempre que podemos, e nos for possível, estar ao vosso despor. E é com bastante prazer que aqui estamos. Começámos, como não podia deixar de ser, com o hino do coro. E agora, eu sei que são poucos, mas uma sala de palmas para o nosso maestro, António Morito. Vamos lá, maestro, vamos lá. Isto é para a aquecer, por menos o nosso ânimo. Começámos efetivamente com o hino do coro e vamos continuar com a cegonha. Obrigado.